Oi lindonas, o vídeo de hoje é como deixar a sua camiseta branca mais estilosa e eu preciso dizer aqui que agora existe o Closet da Lê pra você que não sabe o que é, é um grupo exclusivo VIP no Telegram tá na descrição do vídeo o link ou no primeiro comentário fixo, ok? Te espero lá no Closet da Lê Camiseta branca todas nós temos, né gente? Gente, eu estou aqui com uma fofa, linda da Mônicas quem quiser o link também está na descrição do vídeo então meninas, o que que acontece? às vezes a gente não sabe o que fazer bota por dentro, deixa pra fora e prende e não prende eu vim mostrar algumas formas bem legais de como a gente pode usar a nossa camiseta branca e deixar mais estilosa bem, vocês já estão vendo aí o corte certinho meu pescoço aí, só aparece aliás o pescoço mas não tem problema não, é exatamente isso que eu quero mostrar pra vocês a primeira dica que é uma dica maravilhosa por exemplo, pra você usar a camiseta por dentro da sua calça, da sua saia, saia longa e disfarçar a barriguinha é aqui, ó gente você só vai pegar a pontinha aqui da sua camiseta, coloca por dentro da calça deixa cair lateral, tá vendo gente? aliás, uma diagonal assim, ó fica uma linha muito bonita e dá uma disfarçada na barriguinha então, esse é o primeiro modo mega tradicional e que muitas mulheres gostam porque resolve o probleminha da barriguinha o segundo modo também é muito tradicional você que não gosta de volume nessa área dentro da sua calça, da sua saia, minha amiga é pegar a pontinha da camiseta colocar aqui deixa cair e pronto ok? pode deixar atrás soltinho também, não tem problema tá? ó também é um bom disfarçador de barriguinha é um jeito mais arrumadinho de você usar a sua camiseta sem deixar tudo largado, ok? por cima da sua calça é pontinha dentro da calça jogou por cima aí não é aquela na diagonal, né? aquele modo é o modo mais retinho jogou por cima do cos, da calça, da saia e voilà esse é o modo mais simples e mais rápido e prático de você usar a sua camiseta outra dica interessante você que tem uma calcinha de cintura alta por exemplo não é o meu caso, tá gente? mas eu preciso deixar essa dica pra você também não criar volume na barriguinha em nenhuma parte peraí, deixa eu tomar cuidado porque eu estou com o microfone em nenhuma parte do corpo você coloca a blusa totalmente dentro da calcinha minha amiga sabe pra que que essa dica é boa? aí ela fica bem justinha, tá vendo? bem esticadinha primeiro, ó não dá volume, tá? isso aqui é só meu fecheclé, inclusive não dá volume na sua barriguinha talvez você não goste segundo essa dica é boa porque deixa a sua camiseta bem sequinha pra você colocar um blazer, um casaco um maxi casaco pra você colocar uma terceira peça consegue me entender? coloca por dentro da sua calcinha porque a sua calcinha ela já dá uma chapadinha na barriga, né? e aí vai prender a camiseta também você não vai ter problema pode levantar os braços não vai soltar com facilidade e ainda vai ajudar na barriguinha se você quiser disfarçar ok? então fica essa dica também eu gosto muito dessa, por sinal outra dica também que também serve pra uma terceira peça ok, menina? se você quiser usar com blazer vocês estão vendo aqui é fio de microfone, ok, gente? ó, vocês podem pegar ela aqui dá uma dobradinha aqui na parte de trás dá uma enroladinha ó, enrola colocou dentro da calça aqui tá vendo? fica quase um top, né, gente? ó, parece um pouquinho de pele é ótima também essa dica pra você deixar bem sequinha enrolou, colocou dentro aqui, ó no cosse da calça na parte de trás pronto fechou ok, gente? então também é uma boa dica pra usar com maxi colete casaco blazer beleza? essa aqui é super tradicional que é aquele nozinho mas quantas vezes a gente não gosta do nozinho quando ele cria aquele bico vocês já repararam, né, gente? ele cria um bico aqui de tecido não é? então o segredo é só na hora de você dar o nó você dá o nó e deixa a pontinha dentro do nó olha ó, não aparece a pontinha fica aqui vamos dizer assim um nó mais arrumadinho e claro, olha fica... eu gosto, gente fica muito estiloso gosto de usar sabe como? assim? com saia midi eu acho que fica super casual diferente amo esse nozinho e aí você pode tirar essa linguinha tá vendo? é só deixar a linguinha dentro do nó agora pra você que quer dar um toque mais estiloso ainda pega aí uma fitinha essas chuchinhas de cabelo bem fininha, tá, gente? a minha é bem fina mesmo aí você vai levantar a sua blusa pega aqui, ó tá vendo? pega aqui a parte de baixo mesmo o avesso da sua blusa segura e enrola vai como se fosse prender o seu cabelo só que você vai prender a camiseta soltou olha só que toque bem diferenciado que dá nessa região, gente eu amei amei essa dica eu amei esse truque eu testei e até que eu gostei sabe o que fica legal aqui? de repente uma calça mais ajustada por cima de um short por que mais ajustado? porque cria um voluminho aqui correto? então você pode usar com uma parte mais justa na parte de baixo como uma calça uma saia lápis um short então, minha amiga é só pegar a chuchinha amarra aqui solta e fica um franzido super estiloso e diferenciado e agora pra você que ama amassou o ti que é aquelas camisetas com ombreiras gente é muito fácil é pegar a ponta da sua manga colocar na alça do seu sutiã minha amiga olha e puxa coloca na alça e puxa prende mesmo sabe? ó vou fazer do outro lado também coloca na alça do sutiã tomar cuidado com o microfone aqui pra não olha olha isso gente então você não precisa nem comprar a camiseta do momento que tem ombreira né gente porque olha com a ponta da manga dentro do seu sutiã preso no seu sutiã você consegue o efeito da muscle gostaram gente são detalhes que a gente pode executar na nossa camiseta básica branca pode ser preto também viu do dia a dia não importa a cor que você tenha em casa da sua camiseta tenta alguns desses truques deixa eu ler nos comentários lê eu fiz esse e esse ficou perfeito eu amei porque eu vou gostar de saber se vocês estão praticando claro né ah te espero lá no closet da Lê ok beijo a gente se vê no próximo vídeo se Deus permitir tchau